Estamos de volta com o Vale Urgente, no horário do programa que mandam de mensagem aqui, vocês nem imaginam, a quantidade é muito grande. Está na hora da gente falar de algo que é interessante para a sua saúde, né? Entre a galera ficar brigando aí por conta dos políticos, vamos falar de algo interessante que a saúde é mais importante do que ficar brigando aí, querendo defender um e outro, que para a gente não vai mudar muita coisa não. Se você quer sair das filas do SUS, ninguém vai pagar a sua conta, isso é a pura realidade, então a gente tem aqui a solução. Clínica Médica Consulta do Povo, um preço que cabe no seu orçamento e você cuida da saúde. A Clínica Médica Consulta do Povo já está funcionando em São José dos Campos para facilitar a sua vida e a vida da sua família também, trazendo grandes especialistas e vai atender o povo todo, um preço acessível. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como tração, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Não perca tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas no Consulta do Povo. Rápido, prático e você vai voltar a sorrir. Não fique de fora. Aproveite para fazer a sua consulta e cuidar da sua saúde. É uma empresa séria e eu confio. Em São José dos Campos, uma loja de roupas, uma única loja, foi visitada por vagabundos, criminosos, durante a madrugada, por quantas vezes, prodígio? Tony, essa loja já foi visitada três vezes por criminosos que limparam tudo o que tinha ali, Tony. É a mesma que a gente já viu aqui. Não, essa é outra. Aquela lá foi furtada quatro vezes. Essa já é a terceira, Tony. Brincadeira, gente. Lembrando, nessa madrugada foi a primeira. Não recebemos as datas específicas das outras vezes. Eu não quero aqui, mas eu acho que esse povo aproveita para fazer isso. Porque estão aproveitando agora para fazer esse tipo de coisa. Porque dependendo do resultado da eleição para presidente, a casa vai cair para esses caras, né? Então, aproveitem, porque depois a batata vai assar. E o que mais, prodígio? Tony, essa loja, ela fica na Rua Júpiter, no Jardim da Granja, na Zona Leste da cidade. Segundo os vizinhos ali, que acordaram com barulho por volta das três e meia da manhã, cinco homens estão envolvidos. Eles arrombaram essa porta usando um carro e levaram os itens que estavam dentro da loja. Tony, separaram. A gente vê o que ficou para trás. Mas eles levaram muitas roupas. E lembrando, né? Terceira vez apenas nessa loja. Dinheiro não, só roupas. É, não tinha caixa. Eles não deixam dinheiro no caixa por saberem que a loja já é alvo, né, Tony? Eles já deixam tudo vazio. Mas o pessoal leva as roupas, né? Então, prejuízo de qualquer jeito. Fora a porta quebrada, mais uma vez. O brasileiro é bonzinho, né? Aí teve um cara que tirou o revólver puto da vida. Tirou o revólver. Bandido! Tá, deu um tiro para cima. O bandido ainda colocou ele na cadeia. Se ele tivesse dado um tiro na boca do vagabundo, ele estaria preso do mesmo jeito. Se você vai preso atirando para cima, vai preso jogando um negócio nas costas do cara, vai preso gritando com o cara, é melhor que você vá preso por um motivo justo, né? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, falando nisso. A gente volta amanhã.